Quente, um elefante! Se eles precisarem, faça sempre o bem, seja bom, seja bom! Mais amor ao nosso mundo, crianças e adultos, faça sempre o bem, seja bom, seja bom! Cuide dos animais, amor não quer demais, alegria é muito fácil, só depende de um abraço! Seja sempre bom, onde quer que vá, seja sempre bom e alegria virá! Ajude seus amigos, se eles precisarem, faça sempre o bem, seja bom, seja bom! Mais amor ao nosso mundo, crianças e adultos, faça sempre o bem, seja bom, seja bom! Inscreva-se para assistir outros episódios! E aí Tchau! Tchau! Tchau!